A Shirley toma todos os cuidados para evitar o contágio pelo novo coronavírus. Além disso, ela também faz, sempre que pode, teste rápido para saber se já teve contato com a doença. Eu tenho asma, né? Então eu sou do grupo de risco e a gente não sabe o que eu vou sentir caso eu tenha ou não essa doença, né? Que a gente vê que tem muita gente que tem sintomas sérios, né? Então eu quero saber se realmente eu já tive, se eu já estou imunizada de certa forma ou se eu ainda não estou. Tem gente também fazendo teste para entrar em emprego novo. Para entrar na empresa, né? A empresa solicitou um teste, aquele teste completo do cotonete. E agora que eu vou iniciar hoje, eles solicitaram um novo teste rápido para saber se eu não estou com o Covid. É segurança para mim e para as pessoas que vão trabalhar comigo, né? Apesar desses exemplos, o número de testes caiu na rede pública. O Laboratório Central realizou em dezembro 130.090 testes. Em janeiro, foram 109.080. Já neste mês, até o dia 11, 28.830 testes. Temos observado, infelizmente, uma naturalização perigosa das doenças respiratórias. Uma naturalização perigosa da percepção das pessoas, da sociedade, da juventude, de sintomas de que, ao longo do ano 2020, seriam motivos de preocupação, alarme suspeita, de infecção pela Covid-19 e que, neste momento, infelizmente, muitas pessoas têm uma dor de garganta, com sintoma leve durante um ou dois dias, com sintomas auto-limitados, acabam não procurando uma avaliação médica e realizando a oferta ampla de RT-PCR que existe hoje no sistema público do nosso estado. Neste posto, o drive-thru que fica no antigo aeroporto de Vitória, o número de testes também caiu. De mil em dezembro para 300 em fevereiro. Nós tivemos uma queda na demanda dos testes. Em dezembro, realmente, foi um volume bem exponencial e agora teve uma queda. Mas, assim, a gente ainda continua realizando a testagem. Existe a necessidade da continuidade, até porque não tem ainda a disponibilidade das vacinas. E a gente está aqui para prestar esse serviço. Isso, por um lado, tem diminuído a realização de alguns tipos de testes. Por outro, tem aumentado a procura de exames para quem vai viajar para o exterior, o que se tornou uma exigência das empresas aéreas. Temos, sim, um crescimento bem expressivo de procura por testes para essas viagens internacionais, que são os testes de PCR, o RT-PCR. E essas empresas, essas companhias aéreas, elas pedem um laudo que tenha pelo menos 48 a 72 horas de antecedência. E a gente se adequou de maneira que a gente consegue atender essa demanda, conseguindo um resultado em média 24 horas, podendo ser um pouco menos ou um pouco mais, de acordo com o horário da coleta que é realizada. E a gente, assim, emite também esses laudos no idioma do país específico que as pessoas estão indo para os seus destinos finais, de férias, de viagem. O Dimas é oficial do Exército Português e vai fazer teste para viajar em segurança. É uma necessidade imposta pela organização também, Mundial de Saúde, portanto, tem que ser feito. Não estou muito preocupado, quer dizer, tem que ser feito, é para fazer. Viagem com segurança, então. Viagem com segurança, exatamente. Além da testagem, é preciso manter os cuidados da Covid, enquanto a vacinação ainda é lenta.